Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre vazamento expõe registro de mais de 100 milhões de contas de celular incluindo documentos. Eita, de novo isso? Já não bastasse? Recentemente sobre a Serasa, agora telefonias de celular vazamento de dados nos nossos telefones também. Aí não dá, né? Haja coração. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, vamos dar uma olhadinha na nota referente ao vazamento que expõe dados de mais de 223 milhões de brasileiros, inclusive, né, referente aos 100 milhões de dados vazados de celular das companhias de telefonia móvel. Vamos então. Pouco menos de um mês após o mega vazamento que expõe os dados sensíveis de 223 milhões de brasileiros, o laboratório da empresa de cibersegurança, a Psafe, detectou um novo vazamento envolvendo operadoras. São 102 milhões 828 mil 814 contas de celulares que foram encontradas na Deep Web. Até os dados do presidente Jair Bolsonaro e dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner estão na lista. Valor da conta, volume de minutos gasto por dia, número de celular, filiação, data de nascimento, CPF e outras informações foram vazados, disse a empresa que enviou nesta quarta-feira um relatório com a investigação para a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que o órgão investigue e descubra os responsáveis. A Psafe não confirmou se existe dados de outras autoridades ou celebridades no pacote. Segundo o reportagem do site Nelfeed, que divulgou o caso, o hacker está vendendo as informações em fóruns na Dark Web e diz que elas foram extraídas das bases das operadoras Vivo e Claro. Ambas empresas negam o vazamento. Marco Delmello, diretor executivo da empresa de segurança, reforça que não dá para cravar as fontes dos dados. Não podemos tomar como evidência as alegações de um cybercriminoso, disse. O hacker teria dito que são 57,2 milhões de contas telefônicas da Vivo. O volume total da empresa é de 78,5 milhões de contas, com o nome, número de celular, RG, data de habilitação, endereço, maior ou menor atraso de pagamento, dívidas, valor de faturas e se o telefone é pré-pago ou pós-pago. Também teriam 45,6 milhões de registros da Claro, com informações como CPF ou CNPJ, tipo de plano, endereço, e-mail, número de celular e outras informações. A base atual da operadora é de 63,1 milhões de contas. Ainda não está claro como os dados foram obtidos. O hacker seria estrangeiro, estaria fora do Brasil e vendendo cada registro por 1 dólar. Mas esse valor muda de acordo com a quantidade solicitada. Quem compra milhões de registros, por exemplo, chega a pagar 1 centavo por cada um. A investigação identificou a carteira Bitcoin do criminoso. Outro lado, em Nota Vivo afirmou que não teve incidente de vazamento de dados e que possui os mais rígidos controles nos acessos aos dados dos seus consumidores e no combate a práticas que possam ameaçar a sua privacidade. Também por meio de nota, a Claro disse que não identificou vazamento de dados e que a empresa que localizou a base ali não encontrou evidências que comprovem a alegação dos criminosos. A operadora disse, no entanto, que como prática de governança vai ser conduzida uma investigação. A Claro investe fortemente em práticas e procedimentos de segurança e mantém monitoramento constante, adotando medidas de acordo com as melhores práticas para identificar fraudes e proteger seus clientes, diz em Nota. Como eu acabei de falar recentemente, fomos vazados mais de 223 milhões de pessoas pela Serasa Experian segundo Notas. Agora mais de 100 milhões de telefones, número de telefones, CPF, e-mail e outros mais vazados entre Vivo e Claro. Segundo o hacker, que está causando tudo isso daí, e a DeppWeb, a venda, os nossos dados foram vazados. Uma porque foi mostrado aí do Bolsonaro, Jair Bolsonaro que é o presidente, e dos artistas aí, Fátima Bernardes e do William, né? Portanto, mais uma vez, estamos vulneráveis às redes sociais, principalmente com os nossos dados expostos, e se não fizerem logo alguma coisa, isso não vai parar. Vai continuar acontecendo isso, e não tem o que nos proteja, né? Graças a Deus ainda nós temos algumas ferramentas que nos deixam um pouco mais seguros, que seriam os radares, né? Ou a identidade protegida, o SPC alerta, o Serasa antifraude, e por aí vai. Então, é bom a gente ficar atentos e monitorar o nosso CPF, né? Você também tem uma opção de verificar junto ao CISBACEN do Banco Central se tem alguma coisa no seu nome naquele relatório. Então, caso vocês queiram saber se tem alguma coisa feita, fraudulenta em seu CPF, você tem o site do Serasa, através do CISBACEN, você encontra todas as compras que foram realizadas através do relatório e senha que você vai gerar junto a este relatório. E também, quem tem o antifraude, que eu acabei de falar, de o Porto Alerta e outros mais, também fica monitorado aí, atentos, qualquer ruído que acontecer no seu CPF, você alerta aí as autoridades, tá certo? Tá aí pra vocês mais uma informação referente ao vazamento de dados das empresas de telefonia móvel e contas de celular aí, vivo e claro, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.